OTT Player, será que realmente é bom? Será que funciona? Será que ele vem com conteúdo mesmo? O que é esse tal de OTT? Como funciona? Nesse vídeo trazer informações relevantes para você que quer saber mais, né? Informações sobre esse player, né? Quer saber mais o que é o OTT também, tá? Então vou trazer as informações, além disso vou trazer uma dica onde você vai ter acesso a mais de 40 mil conteúdos. Ficou curioso? Então assiste vídeo aqui com três informações relevantes. Olá galera, meu nome é o Everton. Nesse vídeo falar um pouco sobre OTT. Mas antes de continuar, já deixe seu like, inscreva-se no canal, porque isso dá uma moral e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Vamos lá, o que é o OTT Player? Na mais ou menos ali, ele é um aplicativo player, onde você consegue estar assistindo vários filmes e séries. Ele é um reprodutor de mídia, ou seja, ele vai estar abrindo as suas listas, tá? Se você não sabe, na verdade, tirando um pouquinho do aplicativo, mas a sigla OTT significa, né? Ali realmente é um dos serviços, é uma das ferramentas onde as pessoas utilizam para assistir vários filmes e séries. Por quê? Através dela ali, né? Através de um servidor, você consegue estar chegando um sinal na sua casa e você consegue estar assistindo um monte de conteúdos ali, tudo que tem ali, sem ficar passando por intermediários. Essa é mais ou menos a proposta básica ali, tá? Muitas pessoas ali, né? Acabam assistindo, tendo sua casa TV por assinatura e várias outras coisas ali, né? Mas precisa de um cabo, precisa de uma antena. Agora o OTT não, ele já vem direto o sinal, direto na sua casa. É a mesma coisa ali da Netflix ou outra plataforma de streaming que tem, onde eles têm os servidores dele e eles mandam direto para a sua casa ali, tá bom? Então o OTT funciona dessa forma. E para você estar vendo essas listas, esses servidores, esses conteúdos, você precisa, né? Para estar abrindo a lista, seja na sua Smart TV, seu celular, qual for o expositivo, você precisa de um intermediário. E entra o OTT Player, que já é um player, um reprodutor de mídia, né? Ele já vai estar abrindo essas listas para você. O OTT Player, ele não vem com conteúdos lá dentro. Então ele vem limpo, sem nada. O aplicativo, ele não vem com nada dentro. Ele só vem, ali realmente, com a tela inicial. Aí você precisa fazer login e adicionar a sua lista ali do seu provedor, seja uma própria sua, alguma gratuita ou alguma paga, tá? Então você precisa de um servidor, tá? E para te ajudar, né? Eu estava pesquisando aqui na internet para encontrar o melhor servidor. E eu vou indicar o servidor que eu estou utilizando, que é um dos melhores, na minha opinião ali, porque eu já testei vários, né? Onde ele tem mais de 40 mil conteúdos, onde você vai conseguir estar assistindo filme, séries, existe muita coisa, meus canais ali, né? Realmente ali, tá? Eu estou utilizando ali há quase um ano, estou quase renovando ele. Ele é um plano anual, tá? Ele não é gratuito. E você consegue estar utilizando ali, né? Está pagando uma vez e durante 12 meses você não se preocupa mais com isso. E o valor é super em conta, na minha opinião, comparado, né? Ao que você pagaria para a plataforma XYZ, tá bom? Para você ver o valor e ver como funciona, eu vou deixar o site oficial desse servidor que eu estou falando para vocês. Aqui na descrição e no primeiro comentário, tá? Lá você vê quais conteúdos são lá dentro, como que ele funciona por dentro. Eu não vou mostrar aqui nesse vídeo, mas você pode estar dando uma olhada lá, como que ele é por dentro. E pode estar adquirindo, se assim você quiser. O que me fez adquirir é que ele tem uma garantia. Se você adquirir hoje, você tem que 7 dias pedir o reembolso, caso você arrependa. Então, uma garantia que você recebe, na minha opinião, vale muito a pena. Porque, realmente, ali é um aplicativo bem bacana. Claro, se você não gostar, você pede o seu reembolso e você não perdeu nada ali. Só testou um serviço ali. Se você ficou curioso, dá uma olhada lá, que eu tenho certeza que pode te ajudar. O próximo vídeo é bem rápido. Eu espero que você tenha entendido o que é o OTT ali, o aplicativo Player e também como é que funciona o sistema OTT. Deixe aqui embaixo as suas dúvidas, o que eu puder vou estar te ajudando. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.